HA! Bemvenidos A LA CRIPTA! Damê tu cosita ANH! ANH! Damê tu cosita ANH! AI! Damê tu cosita ANH! ANH! Damê tu cosita ANH! AI! Onde lá eu é, eu te farei, se é o agarra, até já, até já Muerto, para quem? Muerto, para já Seja cá, vou assistir já, vou solfar Vou te engalar, vou te ver Ah, mamacita Lendo a gente para as poxas, lendo a gente para as poxas Lendo a gente para as poxas, lendo a gente para as poxas Muerto, para quem? Muerto, para já Ok, dámela, dámela para ti, dámela para llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, fan y grita Ah, bienvenidos a la cripta Muerto, para aquí, muerto, para allá Dime, 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 dime Lendo a gente para as poxas, lendo a gente para as poxas Ah, Foma Ah, Cusita Cusita Dame tu cosita Ah, Foma Ah, Cusita QE Energy Dame tu cosita Ah, Foma Ah, Cusita Cusita Dame tu cosita Ah, Foma Dame tu cosita CFM Production A CIDADE NO BRASIL